Olha só, faz o dia avançado o 2-9, já faz aí o trox aí dessa movimentação maluca, puxando o try-hide total, o baque ali atrás tentando dar aquele suporte, o 6 caiu, granadinha, vira o do splash, ótimo o 6-7 aplicado, olha só o 2-9, tenta o sprayzinho, não consegue encaixar o capa, mas dá um daninho interessante na rapaziada, tem que tomar cuidado porque tá de baubau aí ó, enquanto isso o guizinho caindo no top desde essa partida, olha só, consegue deitar o primeiro, a rapaziada dos crianças vem com força, já deita o segundo, acaba caindo o baquizinho, 2-9 brilhando na trocação, Crack eliminado, já confirmado o abate, olha só o jump, já foi, Crias passa o caldo leite, sem dó nem piedade e Godin Sports volta pro lobby no top 9.